Se eles querem caô, então vão se estrepar Calango, vem, destrave, mete bala No pistão, é brabo de pegar Esses mandados, sofista, gosta de ressar Aqui na Rússia tá mó paz, mas nem sempre foi assim Vários se foram na missão, mó saudade do Fini E a grecia sabe que essa guerra não vai acabar O da Nike já avisou que esse grecia vai palmear Tudo monitorado, fecha no dois, não passa nada Na Flamengo ou na vermelha, se vim de complexo toma na cara Porque nó já tá ligado, na visão desses mandados Eles vêm na covardia, mas nóis é iluminado Quem vem pra matar, traz seu corpo pra morrer Tá magro e cheio de ódio, só tá poupando vocês Aqui não tem visão pra cego, se vim de maluco O papo é na lógica, chapa do rabugento Mete bala, trafica na risca, marola Nunca vamos se esquecer do mano CH, pivo na covardia 34 vai pagar Eterno mano, pitch Seu esforço não foi em vão Usou ódio com sabedoria Nunca se intimido não Nós a 3 sofre a covardia Mas nóis não comete A Rússia te ama Saudade PT, nosso eterno chefe Alvará vai sair Cabelo do Lili Liberdade de cantar Deixa esse L e vai voltar Ele só testa fé E não acredita Só a gás destrava e descarrega Lagoaço nesse juiz Essa tropa do mantém Exposição no plantão Brota no baile do pistão Só sequência de balão Mas eles quer caô Então vão levar Rajada e remitente No pistão não vai se capotar Essa tropa da Rússia Liberdade vai cantar Rajada e remitente No pistão não vai se capotar Se eles querem caô Então vão se estrepar Calango Vem, destrava e mete bala No pistão É brabo de pegar Esses mandados Sufista gosta de ressar Aqui na Rússia tá mó paz Mas nem sempre foi assim Varus se foram na missão Mó saudade do finim Cria que a cria sabe Que essa guerra não vai acabar O Danaki já avisou Que esse grexá vai palmear Tudo monitorado Fecha no dois Não passa nada Na Flamengo Ou na vermelha Se finge complexo Toma na cara Porque nóis já tá ligado Na visão desses mandados Eles vem na covardia Mas nóis é iluminado Quem vem pra matar Traz seu corpo pra morrer Tá magro e cheio de ódio Só tá poupando vocês Aqui não tem visão pra cego Se finge maluco O papo é na lógica Jopa do rabugento Mete bala Trafica na risca Marola Nunca vamos esquecer Do mano CH Pigo na covardia 34 vai pagar Eterno mano Pit Seu esforço Não foi em vão Usou ódio Com sabedoria Nunca se intimido Nós três sofre a covardia Mas nóis não comete A Rússia te ama Saudade feita Nosso eterno Chefe Alvara vai sair Cabelo do Lili Liberdade de cantar Deixa esse L Vai voltar Ele só testa fé E não acredita Saga de estrave Descarrega Largo aço Nesse domínio Essa tropa do mantém Exposição no plantão Brota no baile do pistão Só sequência de balão Mas eles querem caô Então vão levar Rajada e remitente No pistão Nova Estica Podar Essa tropa da Rússia Liberdade vai cantar Rajada e remitente No pistão Nova Estica Podar Aí ó Outro fala mal Outro paga pau né mano E o Rão Rodrigo Tá lançando mais uma Aumenta o volume É e aumenta a taxa Puxa 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 Puxa